No residencial Sigifredo Pacheco, os moradores estão enfrentando uma onda de arrombamentos. As famílias saem para trabalhar e nessa ocasião é que os bandidos invadem as casas, deixando prejuízos para a população. Infelizmente nós que estamos aqui na ponta, aqui na zona leste, aqui na região do Vale de Gavião, nós estamos sofrendo muito por falta dessa segurança imediata dentro da nossa comunidade. E vale ressaltar ainda que alguns moradores, alguns cidadãos que moram aqui nessa região, quando saem para trabalhar ou para resolver alguma coisa para o centro, quando chega a casa já está arrombada, os meliantes já têm adentrado nessa moradia e têm roubado geladeira, têm roubado televisão, ou seja, têm subtraído algum bem que pertence a esse morador. Os comerciantes se sentem violados no seu direito de trabalhar. Esse homem, que não quis ser identificado, nem tampouco gravar entrevista, conta que desde que o loteamento foi criado, reside e trabalha no local. Há dois meses foi lesado em quase mil reais em mercadoria, levada pelos bandidos durante arrombamento. Os moradores temem represálias e, por isso, preferem não mostrar o rosto. O presidente da Associação de Moradores, Antônio Marcos, afirma que a falta de segurança é um problema antigo e que vários requerimentos já foram encaminhados para a polícia militar. Porém, se a solução não vier, os moradores que se sentem reféns estão dispostos a arcar com a responsabilidade que deveria ser do governo. O que nós estamos fazendo aqui na nossa região do Vale do Gavião, nós estamos nos organizando com alguns comerciantes e vamos montar a nossa própria segurança. Colocamos, vamos colocar uma vigilância motorizada para poder fazer a vigilância da nossa própria comunidade, principalmente os comerciantes. Essas são as maiores vítimas de assalto e furto e arrombamento aqui na região do Vale do Gavião. Então, vamos lá.